Você quer aprender a tocar violão de forma simplificada e rápido? Não existe milagre, mas existem meios para isso. Se inscreve nesse canal, está o nomezinho vermelho, você clica nele e se inscreve. É grátis. Mais de 3 mil vídeos nesse canal. Agora, para você aprender a tocar de ouvido e não ficar dependente 100% das cifras, eu tenho o quê? Eu tenho pastas com 30 músicas cifradas e vídeos de batidas, para você comprar e receber no mesmo dia, fazer seu caderno. E tenho cursos, todo em vídeo, simplificado, para você colocar no cartão do celular, assistir sem internet, colocar no pendrive, assistir na televisão ou no computador. Tudo isso você compra pelo WhatsApp que está aqui ou na descrição, no cartão de crédito ou boleto bancário. Entre em contato que eu te mando todas as informações, como você compra e como recebe no mesmo dia. Curso simplificado da forma que eu toco, todo em vídeo, tá bom? É simplificado. Você pode nunca ter pego no violão, você vai aprender a tocar, não importa a sua idade. Simplificado para você tocar milhares de músicas. Pastas e curso. Valeu? Entre em contato. Hoje eu vou deixar para vocês a batida de bolero, tá? Porque é o seguinte, a batida de bolero é a mesma batida que se chama de seresta. Acontece que, quando é chamada de seresta, é mais rapidinha, né? Quando a pessoa faz só assim, eles chamam de bolero, né? Aí acelera. Mesma batida, né? Chamada seresta. Para você que quer comprar nossas pastas de músicas cifradas com vídeo de batida e curso, todo em vídeo, para você assistir na sua televisão, no seu celular, onde você quiser. Todo em vídeo, sem muita teoria, só prática, para você começar a tocar em três dias, aqui na descrição, no cartão de crédito ou boleto bancário. Aqui no Zap, você compra e recebe no mesmo dia também, é só entrar em contato. Bom, o Whisky congelou a música de João Demaciano, grande sucesso. E a música dos Demônios da Garoa, para não morrer de tristeza, que foi muito regravada em seresta, então eu vou deixar em bolero aqui. Ela é um sambinha com eles, mas aqui eu vou fazer o bolero. Mas não vou cantar as músicas, eu vou só indicar para você que com essa batida você toca essas duas canções. Claro que não só essas duas, é a Maremos do Barreiro e por aí, se nós for buscar músicas tocadas em bolero, aliás, o bolero toca todas as músicas da Terra, é só você saber adaptar nele. Até a música que é forró, você consegue fazer em ritmo de seresta, que é o bolero. Então essas duas músicas que eu dou na referência, porque eu deixei no meu canal, muita gente gosta, né? Nessa daqui, no Whisky congelou, você pode fazer no Mi maior, Fá sustento menor, Si menor, Lá maior. A gente tira essas coisinhas das passagens aqui, para descomplicar para você. O Sol sustenido menor aqui, olha, que faz parte do sapo armônico. Você tem, olha, o Mi, 5 a 7, Fá sustento menor, Sol sustento menor, aqui, olha. E está tocada a música, né? Agora eu vou passar para vocês a batida. Então essa do Demônio da Garoa, né? Que é aquela mulher, mulher, não deixar-se a moradia, né? Então essa música aqui, e a do João Lê Marciano, é essa aqui, olha. Uma dose de Whisky, começou o nosso caso, né? Grande sucesso, olha. Aparece com a música. Aí vai aqui, olha. Lá menor, essa aqui é um campo armônico menor. Agora veja bem, quando você vai puxar, ela está no tom de Dó, tá? Ela está no tom de Dó, mas como ela pega aqui, olha, o Lá menor, o Ré menor, até aí tudo bem. Tom de Dó, né? Mas quando ela vem lá com sétima, ainda vamos dizer tudo bem, que se aplica no... Agora quando bota o Mi, ela saiu do campo armônico de Dó, ela está no campo armônico de Lá menor, tá? Agora é claro que o campo armônico de Lá menor pega os mesmos acordes de Dó, na verdade, porque ela é o sexto grau, é onde começa o campo armônico menor. Então, Lá menor, Ré menor, Lá menor, Mi. Depois ela vem com um Sol, né? Um Dó. O que eu botei mais aqui? Um Fá, né? E vem aqui, tá bom? Então, esses aqui são os acordes para você tocar essas duas músicas. Uma é menor, a outra é maior. É importante você perceber isso, saber disso, tá bom? Se você fosse tocar as duas no Dó, elas iam pegar os mesmos acordes, porém começando de lugares diferentes. Uma começava aqui, ó. Tá? Então, ia começar aqui. Aí. Ela ia pegar o Dó, Ré menor. Ela ia pegar... Um Lá menor, né? Vou pegar um Fá, um Sol e aqui. Então, o que acontece? Deixa eu ver aqui. Dó, Ré menor. E ela pegaria... É, um Mi menor. Um Mi menor também. Bom, agora a outra... O que que ia pegar? Praticamente a mesma coisa. Só o Mi que é maior, né? Aqui no Dó, ela seria menor, aquilo é maior. Só isso. Tá? Agora, a batida em si. Tá vendo? Dessa forma aqui é bom, por uma coisa. Você tem que aprender sobre batida. O que acontece com batida? A batida é o seguinte. Quando você tem dificuldade de fazer batida, você tem que entender assim, eu só preciso pegar duas batidas. Daí pra frente vai ficar moleza as outras. E vai. Por quê? Porque no momento que você pega duas batidas, a tua coordenação, compasso, essa coisa toda, vão se ajustando. E depois de ajustado, fica fácil, né? Tipo assim, eu vou dar um exemplo pra você aqui, tá? Por exemplo, uma pessoa que já pilota moto há muitos anos e é habilitada. Moto, só moto. Ele vai ter mais facilidade pra pilotar um carro na hora que ele pegar, do que o outro, que não tem prática nem na moto, só em bicicleta. Não é assim? Então, porque ali de uma coisa pra outra já muda algumas coisas assim, mas é pouco. Ele já tem um certo domínio, tem algo nele que já domina, já tem uma noção de como se domina aquela máquina. Então, é da mesma forma. Quando você não sabe nenhuma batida, vai ser uma dificuldade enorme pra você pegar uma batida. Só que depois que você sabe duas, fica muito fácil você pegar outras, tá? Bom, e pra você fazer, você tem que ter treino. Eu vou escolher aqui qualquer acorde só pra mim fazer aqui, ó. Né? Você pôr, olha. Tá vendo? O que nós vamos fazer? Vamos fazer o seguinte, ó. Esse treinamento. O colega subindo, todos os dedos descendo, e ele desce de novo. Na segunda parte, ele sobe e desce. Desce todos, e ele desce de novo. Então, primeira. Tá vendo, ó? Então, vamos treinar isso aqui, ó. Sobe, desce todos. Polegar, desce. Aí, de novo. Sobe, desce todos. Polegar, desce. Aí, depois, ele sobe e desce. Desce, desce. Sobe, desce. Desce todos, e desce. Polegar. Sobe, desce todos. Desce polegar. Então, aqui, na primeira parte, nós temos dois movimentos de polegar. Ele subiu, nesse meio, desceu todos os dedos, aí ele desce de novo. Então, ele movimentou duas vezes. Sobe, e desceu, depois que todos os dedos tinham descido. Então, nós temos três movimentos, faz. O número dois é todos os dedos. O número três é o polegar, não. Na segunda parte, ele sobe e desce. O número um e dois é ele, ó. Um, dois, né? Aí, esse aqui, ó, desce todos e ele desce de novo. Então, na primeira parte, ele tem dois movimentos. Na segunda parte, ele tem três movimentos. E todos os dedos, só vai movimentar duas vezes na batida inteira. Então, você tem, ó. Ó. Agora, feito esse treinamento, você vai aprender isso aqui, ó. Fazendo isso, ó. Treinando isso aqui. E de novo. De novo. Depois disso, você vai montar a batida. Como? Você observe que vai ter um intervalozinho entre a primeira parte e a segunda. Coisa, veja bem, milésimo de segunda, ó. Mudeu o acorde, ficou som diferente, vou pra cá. Tá vendo, ó. Tipo assim, quando bate aqui, parece que tem assim uma... Como que ele diz? A primeira parte é essa e a segunda vem aí, ó. Tá vendo, ó. Você tem que ter a consciência de que terminou a primeira parte e já iniciou na segunda, na batida. Terminei a primeira. Tá vendo, ó. Terminei a primeira. Já iniciei a segunda. Não pense que é pela velocidade que eu faço que você aprende. Ou seja, assim, ah, tem como você fazer mais devagar pra mim aprender? Não, o que vai fazer você aprender não é me vendo fazendo lentamente. É praticando pra ganhar velocidade. Eu posso fazer o mais lento que existe. Eu posso fazer assim, ó. Música E você fazer dessa forma. Agora, se você não repetir, 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 não vai pegar a agilidade em fazer. Música E você vai aprender esse vídeo a ensinar. Agora é contigo. Valeu? Isso aí. Música